Bola tocada ali pelo Moucanjo, recebe na entrada da área, perna à direita ainda Moucanjo. Abriu o ângulo no Idrisul, mais aberto ainda está o Moutinho. O Moutinho errou o passe, a sobra é pra ele! Gol! Moutinho! Pra Camarões! Valendo dessa pressão em cima da defesa, quase dentro da área da Macedônia e funciona. Moutinho, do jeito que a bola sobrou, bateu forte, bateu pra vencer o goleiro Pachovski. Também se atrapalhou o capitão, o grande Charov. Moutinho no giro, perna esquerda no campo, faz 2x0 pra Camarões. Aí vem Camarões no cruzamento de Moucanjo, pega Pachovski! Na conclusão de primeira ali do Idrisul, obrigou o goleiro a ter reflexo, faz uma linda defesa outra vez o Pachovski. E bela conclusão do Idrisul e ela tinha endereço, ia entrar!